Música Senhor Prefeito, Ivan, Senhora Primeira-Dama, vereadores, autoridades que participam desse grande momento, meus colegas de trabalho da equipe médica, já tenho idade e experiência adquirida por longos anos de trabalho em saúde pública, de ver que um momento como este é importante para a cidade, tanto do tamanho de Aguiar Nópolis como qualquer grande cidade de São Paulo, esse seria o momento mais importante, apesar de hoje os esforços, os ensinos serem voltados para a capacitação profissional, para a realização de exames sofisticados para descobrir-se diagnósticos e tratar doenças também difíceis, Senhor Prefeito, não tenha dúvida, população, não tenha dúvida que o mais importante ainda é o trabalho profilático realizado por a sua equipe de saúde. Então todos vocês, agentes técnicos, é que estão de parabéns, não só em Aguiar Nópolis, em todo o Brasil, porque o trabalho que vocês realizam, podendo parecer uma coisa esdrúxula, evita mortes, evita que pessoas fiquem inválidas. Vocês agentes sabem o tanto que é importante uma gotinha de vacina contra paralisia infantil para a vida dessas crianças. Vocês sabem o tanto que é importante a aplicação de uma vacina DTP para segurar a vida de uma mãe gestante. Vocês sabem o tanto que é importante o controle do câncer sévico uterino que matava 50% das mulheres de nosso país e hoje está reduzido a menos de 5%. E assim as doenças evitáveis por imunizantes, as doenças infecciosas, que são vocês, com sua equipe, que fazem com que essas doenças quase que desapareçam. Por isso, é interessante, senhor prefeito, senhora primeira-dama, vocês serem parabenizados. Vocês fazem a saúde do nosso país, que cresce e melhora dia a dia. Eu falei da experiência... Eu falei da experiência porque aqui cheguei há mais de 35 anos, também trabalhando numa cidade pequena, em que nós éramos apenas uma equipe pequena e essa equipe se agigantou. E hoje, eu digo isso não só para os políticos, eu digo isso para a nossa sociedade, como falou o nosso locutor. Às vezes tem pessoas que não entendem, não entendem, senhor prefeito, porque nós não somos capazes de agradar a todo mundo. Mas o trabalho que você faz, eu estou de outro lado e eu já fui prefeito. E do outro lado, nós ouvimos as pessoas com parcialidade dizer, você é um grande prefeito. E essa obra que você entrega hoje, para os povos de sua cidade, não tenham dúvida nenhuma, que é uma obra de grande importância, uma obra de grande importância para o senhor na sua administração, de grande importância para os senhores técnicos, enfermeiros, odontólogos, médicos. E mais importante ainda, para a população, porque ali dentro eu vi uma ultrassonografia, um aparelho de ultrassom, para que aqui se realize uma ultrassonografia. Hoje nós estamos dando o primeiro passo para o futuro, imaginem. Hoje você já não precisa ir à Araguaína para marcar, remarcar, Augustinópolis, para ir para Tocantinópolis, e a pessoa, você está tirando o sofrimento e dando dignidade ao seu povo. É aqui que a gente vai fazer um eletrocardiograma que ajuda a rastrear as doenças cardíacas. Aqui vocês têm um grande número de diabéticos, de hipertensos, condenados às vezes a morte sem nem saber, mas com, não é simples, ele é sofisticado, mas com o eletrocardiograma vocês podem classificar as pessoas de risco e poderem trabalhar melhor orientando. De forma que eu estou satisfeito em participar desse momento, porque sou médico, sou agente de saúde, e como o doutor Ricardo e outros colegas, doutor Mário, que trabalham, as enfermeiras que trabalham, os técnicos, os odontólogos, nós fazemos a saúde desta parte difícil do Brasil. E esse apoio que o senhor prefeito está dando à cidade é tão importante como fazer estrada, levantar prédios e mais outras coisas. A saúde é o mau ganho, é o mau tesouro que tem o povo. O povo que não tem saúde não tem esperança, não tem nada. E aqui a gente tem certeza que você e a nossa secretária trazem isso para o povo, trazem a esperança de ter saúde. Muito obrigado e bom dia.